Mas o que tem de tão especial o caderno SMART? Olá, eu sou a Di da papelaria Paper B e você já deve ter ouvido falar dos cadernos que tem a possibilidade de repor as folhas. Um dos mais famosos é o caderno inteligente. Ele é um caderno de discos, na verdade. E caderno inteligente é somente a marca. Na verdade, ele é um caderno de disco e hoje você encontra uma variedade enorme de marcas. Mas também temos os cadernos espirais com reposição de folha. Esse em especial da DAC é o caderno SMART. O caderno SMART não está há muito tempo no mercado, mas fez e está fazendo muito sucesso. Por isso, todo ano tem lançamento e capas novas. E nesse vídeo eu vou te mostrar detalhes do caderno SMART, o que ele tem de bom para ajudar você na sua decisão. Gente, hoje o caderno SMART possui dois tamanhos. Tem várias capinhas, mas hoje eu trouxe os lançamentos aqui do STIT, que é bem pedido, gente. Mas você encontra neutro todo no preto, você encontra outras estampas coloridinhos, você encontra aquele verdinho do Buda também, que é bem legal. Mas eu trouxe dois aqui para vocês, para mostrar a questão de tamanho. E o restante vocês encontram no site da Paper Bee, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então, para vocês verem o tamanho do colegial para o universitário. O colegial, gente, ele tem o tamanho 17 por 24 centímetros. E o universitário, que é tamanho de caderno grande, ele é 20 por 27 centímetros, tá? Os dois são padrão em questão de divisórias e quantidade de folhas que acompanham. Os dois vêm com 10 divisórias. É uma divisória, um papel cartonado, meio plastificado, tá? Você tira desta forma. As divisórias vêm todas juntinhas, aí você organiza o seu caderno. Vêm as 10 divisórias assim no início, tanto do colegial quanto do universitário. Também vêm as 10 divisórias. Vêm padrão 80 folhas. E esse aqui, em especial, dois tites, vem a folha azul com a linha branca. Olha que legal, gente. E tem o refil também azul com a linha branca. A única coisa que difere ele mais do caderno de disco, é que nesse aqui, espiral, ele não comporta mais folha. Então, é no máximo 80 folhas, que é a quantidade de folhas que já vem no caderno. O de disco, não. O de disco, você consegue trocar o disco e colocar mais folhas. Mas esse modelo de caderno aqui também vem com as folhas 90 gramas, que é uma folha muito boa pra você escrever, não é tão fina. E o refil também é 90 gramas. O Smart, ele não vem mais opções de gramatura, tá? Como o caderno de disco. Ele vem padrão, a folha 90 gramas. Só muda a questão de cor, cor da folha, cor da linha. Aí, você pode escolher o tipo de refil que você quiser. O bacana também é que todos os modelinhos vêm com esse elástico aqui, que você prende a capinha do caderno. Então, fica um caderno bem firme, bem bacana. E eu gosto desse tamanho colegial aqui, gente. Eu tenho um e gosto bastante de escrever nele, de organizar. Eu consigo organizar bem as divisórias, tá? E quando vai usando as folhas, você só vai repondo as folhas. A capa também dele é bem resistente, a capa bem dura. Esse modelinho aqui também não tem, comparando com o caderno de disco, né? Ele não tem as capas separadas pra vender. Então, a capa, ela é fixa, ela não sai, não desencaixa, né? Então, a capa também é padrão. O que você consegue mudar são as folhas que você consegue depor e as divisórias também. Gente, espero que eu tenha ajudado vocês na decisão referente a um caderno com reposição de folhas. Eu tenho os dois modelos, tanto o Smart como o caderno de disco, mas eu uso mais o Smart. Não sei explicar o porquê, mas eu gosto bastante da questão das folhas dele, o tamanho também é bem bacana. As folhas também me parece que num dia úmido elas não caem tão fácil como o caderno inteligente, tá? Mas eu tenho os dois e uso os dois e também recomendo os dois. E o caderno Smart também tá cada ano com a capa mais linda. Não esqueça de se inscrever aqui no canal da Paper e deixar o seu comentário, uma sugestão de vídeo, pra gente cada vez fazer vídeos que mais interessem a você. E como eu mencionei, eu vou deixar os nossos contatos aqui na descrição.